Música Falando em aula de break, um evento como o Joinville, que tem um lance, o forte aqui é as academias, o forte é o balé clássico, a dança contemporânea, a dança popular, e hoje está tendo esse momento, com os quatro elementos, num só espaço que é o Encontro das Ruas, e também a sua atividade de breakdance. Como foi a aceitação das pessoas que dançam clássico, fazendo em aula com a velha guarda do breakdance aí? Pois é, na verdade é o seguinte, a dança vem evoluindo, há 25 anos atrás, quando a gente começou, era de um jeito, a coisa vem tomando um corpo, vem ganhando mais adeptos a cada dia, você vê, hoje você tem aqui b-boys, hip-hoppers, o pessoal do freestyle, quer dizer, junto com dança contemporânea, com balé, um vendo o outro, sabe cara, essa evolução é muito legal, e esse gancho que você deu também, a questão do breakdance, foi um termo errôneo, que se usou no começo dos anos 80, veio pra gente dessa forma, no início, a gente meio que comprou essa ideia também, mas hoje a gente sabe, que cada dança tem a sua história, que é breaking, é uma dança, que o popping, é uma dança, tem o seu criador, o locking, o popping, então o breakdance foi um termo que a mídia deu, porque ela não sabia definir que tipo de dança era. Dança de rua também é um termo, mas não existe uma dança de rua, existem as danças de rua, quais eu citei agora, entendeu? Uma das coisas também que é interessante, hoje você vê num evento como esse, também tem vários no Pelo País, que tem 4, 5 mil pessoas, um só evento, vendo a dança. Mas em São Paulo, há muito tempo atrás, começou o Nestação São Bento, onde você também foi um dos caras que estavam lá, presentes, tinha um público imenso, não tinha propaganda televisiva, não tinha propaganda em rádio, fora o meio de comunicação pra atrair tanta gente, os seguidores da dança de rua. Pois é, a São Bento, né, começou em 85, A gente começou a dançar em meados de 83, e em 84, explodiu, isso virou uma moda. Então, qualquer um fazia, todo um dançava, qualquer um se vestia, só que isso durou um ano. Aí, a gente continuou na São Bento, né, e isso foi em 85, então nós fomos na resistência. Isso foi no boca a boca, entendeu? Ó, vai lá, vamos lá na São Bento, não sei o quê. Aí, nós começamos a virar um movimento meio cult ali na São Bento. Você entendeu? E aí, de novo, a mídia começou a descobrir a gente, tipo 86, 87. Aí, só que a gente já estava mais fortalecido, porque o hip-hop já estava se compondo. Por isso que a São Bento é o berço do hip-hop nacional. Porque dali, não que os outros lugares não tinham, existia. Existia lá em BH, existia lá em Brasília, em Goiânia, em Porto Alegre, vários lugares. Só que a São Bento era muito forte nessa história. Porque a Backspin, que agora completa setembro, 23 anos, não é fácil para uma cru chegar tanto tempo assim. Eu sou da primeira formação dos fundadores, junto com o Geleia, que está junto ainda na Backspin. Os outros fundadores já não estão mais com a gente. Então, os que estão agora são da segunda formação, terceira, quarta, quer dizer, isso para uma cru de b-boys, agora também tem poppers, locas e tal, é muito difícil. E a Jalo, você estava comentando que a Backspin, na verdade, ela surgiu, vamos lá dizer, dessa São São Bento, de todo aquele estouro do breakdance, em casa, o mídia, a tese que colocou. Mas hoje a Backspin está com quanto? 25 anos? 23, está fazendo 23. 23 anos. A Crio hoje passou por uma transformação também de pessoas, essa transição, no caso, foi benéfica, com certeza, porque muitos casaram, muitos não acreditaram como você acreditou, no breakdance. Fala para a gente agora, para estar assistindo, o que você está vendo na cena do Brasil, nos dançarinos brasileiros, de b-boy, pop, locos? Então, cara, eu estou vendo uma evolução muito legal. É, eu acho que o pessoal tem um potencial, assim, enorme, principalmente no funk style, que é o pop, e o loken, está tendo um crescimento muito, muito grande. E o b-boy também está tendo um, o b-boy e b-girl, está tendo uma reformulação, o pessoal está dançando mais, está se preocupando com os fundamentos, até porque hoje tem informação. Quando a gente começou, não tinha. Entendeu? Então, agora... Internet, né? Não, não tinha nem videocassete, cara. A gente ia para o cinema, e ficava estudando o movimento dos caras. E naquela época, você assistia os filmes, podia ficar várias sessões, então a gente ficava lá, né? Treinando, olhando... Beach Street, Beach Street. É, Beach Street? Beach Street, cara. Beach Street, breaking. Bom, vamos falar também, agora também, para quem não sabe também, Marceline Backspin, senhora viva aqui do meu lado, também foi dançarino do Taide J1, exato? Conta um pouquinho dessa sua experiência aí, vai. Então, a Backspin, na verdade, é o seguinte, eu tinha uma turma na época que era Furious Breakers, a gente chamava de gangue, né? O Taide tinha o Dragon Breakers, já tinha um destaque naquilo. A gente também dançava. O Taide era b-boy, cara. Ele começou como b-boy. Aí, eles tinham uma turma, eles eram do Jardimira, eu e Geleia, tá bom, da Serra, com mais uma rapaziada, meu primo, Grilo, e toda uma rapaziada que dançava com a gente, Dante. Nós éramos o Furious Breakers, eles eram os Dragon Breakers. Tinha um pessoal do Jardim São Francisco, perto do Ângela ali, Zona Sul de São Paulo, que era o Fernando, o Vola, o Jefferson, o Anderson. Toda essa rapaziada foi para São Beto também. E lá, o Taide e o Hélio tiveram essa ideia. Pô, porra, vamos juntar toda essa galera e vamos formar a equipe Backspin. Falei, legal. Convidou a gente, tamo junto, formamos a Backspin Crew. E ele é mesmo um dos fundadores, o Taide? Ele que teve a ideia. É. E aí, só que é o seguinte, ele começou a cantar. As primeiras letras dele, ele fez uma, aí, pô, vou começar a cantar rap e tal. Aí a gente ajudava a fazer umas letras, eu, o Fernando, ele convidava a gente para cantar. Não, não. Nós vamos dançar. Você canta, aí a história do hip hop é essa. Você canta, eu danço, o DJ1 toca, nós tínhamos o nosso grafiteiro também e vamos fazer uma parada de hip hop. Essa era a nossa ideia. É os fatos alimentos. Pois é. Isso lá em 87, cara. Manda uma mensagem para todo mundo assistindo agora que espelhou e veio você dançar como você é hoje. Vai lá. Sejam verdadeiros que procurem aprender hoje os fundamentos das danças, breaking, popping, locking, certo? Procurem informação e quando aprenderem, ter seu estilo próprio, usar os fundamentos, mas ter seu estilo próprio. Né? As danças de rua ou dança urbana, como eu gosto também de estar chamando, é vida, é amor, é paz, nunca é guerra. Você entendeu? Seja um ser humano melhor. Porque se falam que nós somos marginalizados é porque nós vivemos a margem da sociedade. E na verdade, quem tem que mudar isso somos nós. Porque isso não é um problema do hip hop, é um problema social, é um problema do ser humano. Que nós todos temos que nos unir para mudar isso daí. Paz! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.